Música Salve, salve, rapaziada, começando o vídeo novo pra vocês, certo? Meus parceiros, mano, GTA 5 Mods Então, rapaziada, já não tá deixando o seu like, demorou, mano? Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o seu sininho Pra acontecer de novo, tá escrevendo todas as notificações, certo, rapaziada? E é o seguinte, mano, me segue no Instagram, tá na descrição, pra sair na tela E deixa o seu comentário, rapaziada, que é muito importante Vou tá deixando o coraçãozinho em todos os comentários Família, é o seguinte, vídeozão de hoje, acompanha até o final Marcha no que é, e lembrando, rapaziada, vídeo aqui no canal, mano Todos os dias, às 11h15 e às 7h da noite Menos final de semana, que é apenas 1h às 11h15 Demorou, família? Então vamos que vamos pro vídeozão E é isso, rapaziada, as ideias de hoje é o seguinte Me passaram uma informação ali, família Que tá tendo um lugar, tipo uma mata, mano, cheia de moto E nós vai tá encostando lá nesse pico aí, pra nós tá vendo qual que é, certo? Tá vendo as motocas que tá tendo lá, se é roubada Qual que é a procedência das motos Mas pra tá, mano, intocada, escondida Ou até mesmo abandonada Pode ter certeza, rapaziada Que, mano, tem coisa errada nas motos Então, família, vamos tá tacando marcha Certo? Tamo aqui, detezão 200 Hoje, dá uma atenção na nave Toda azul No fio daquele modelão E dá uma atenção no ronco Ave Maria Dois tempos é dois tempos, né, rapaziada? Tá ligado, já chamando aquele grau maluco Toma Ave Maria DTzona, fio Parceiro, aqui é igual gaita Toca quem sabe DT Parceiro, vou falar pra vocês DTzona Meus, mano, o bagulho é forte Dá mais 200 Se é 180, mano, RDzinha Mano, no papo RD também é forte, rapaziada 180, ave Maria Imagina, mano Dois tempos, 200 Que é a DTzona O bagulho é um foguete, fio Foguete da NASA Mas aí Bora tá encostando lá, certo? Tá encostando nesse tipo Dessa matinha aí Tá vendo qual que é, né, rapaziada? E já comenta aí, mano Se vocês acham que as motos É roubada Ou se alguém, mano É tipo uma garagem O povo deixa lá intocado Essa é a garagem dos Mandrake, né, parceiro? Mas aí, marcha Certo? Bora acelerar o DTzão Tô com a localização aqui E, mano Bora encostar nesse pico Ver de qual que é, né, família? Ver de qual que é Porque, ei Muito estranho Olha, mano O carro do nada entrou ali Muito estranho, né, rapaziada? Os caras, mano Mandar essa localização pra nós Toma Aquele grauzão DT Toma, acompanha Descendo a ladeirona Ó Chama, família Curvona Toma O DTzão chega e chora, fio Já dá a dona de lado Certo? Toma Acompanha, família Muito grau e corte envolvido Toma Toma DTzão, leilão Fio Isso aqui é logo leilão, rapaziada Ai Parar Senão a dona vai entrar lá dentro do rio Toma Já chamo de novo de lado Acompanha Toma Você é louco Na chave, hein, meu parceiro Mas, ei Estamos chegando aqui já Certo? Só vou abrir meu celular Aqui e ver onde que é certinho Essa localização Mano, já eu volto o vídeo com vocês Hora que a gente estiver chegando Demorou, rapaziada? Então vambora Marcha no que é Bora tentar achar essa localização aí logo No meio dessas matas, mano Porque aqui é matagal, hein, família Porque esses lados aqui, ó É só mata, mano Então eu tenho que achar certinho Não errar o bote E é marcha Vambora, hein, família Até daqui a pouco Vamos tentar achar E aí, rapaziada Mano, tava andando aqui, mano Só que não achei nada Perdido nessas matas aí, meus parceiros E a parada é o seguinte, mano A localização tava dando por aqui E, mano, não tô encontrando nada, família Será que é mentira? Ou será mesmo, mano Que é algum golpe Que alguém tentando roubar Eu, rapaziada? Por que aí, mano? Já roletei todas as matas aqui E, mano, não encontrei nada Será que é os mandraka Tentando roubar nós, mano Com os foguetes? Mano, aí vem DDTzão Leilão, parceiro Os caras vêm roubar aqui, mano Vai tomar prejuízo Mas aí Vamos tentar localizar ainda A esperança é a última que morre Mano, vou entrar nessa última estradinha de terra aqui, rapaziada Pra não estar tentando achar essas motas aí, meus parceiros Porque aí Já roletei tudo, mano E não encontro nada, família Não encontro Mano, eu tô achando que nem existe essas motas aí, hein Vamos ver Vamos ver até o final, certo? Se nós conseguimos Vou andar nessa última estradinha Já passou o maior tempo, mano Eu roletando E eu não consigo encontrar nada, rapaziada Eu não consigo encontrar nada DTZona já tá acabando o gás, mano E tá difícil Tá difícil de nós achar Aí, mano, ó Tem um Corolla, mano Corolão Deixa eu dar uma andada pra cá Tem umas peças jogadas Mas, mano, aqui também não tem nada, rapaziada Nem vou andar ali pra cima Porque aqui tá meio perigoso, mano Tem só um Corolla Deve ter gente aqui Então, mano, vamos estar descendo mais pra baixo Ver se nós localiza Tá difícil E já comenta aí, rapaziada Mano, qual que é a sua moto preferida, família? Qual que é a sua moto preferida, certo? Vamos estar comentando bastante aí Que eu vou estar deixando um coraçãozinho E é marcha, meus parceiros Mano Aqui já tem casa, rapaziada Vou estar dando uma roletada pra cá, mano Ó, tem um túnel aqui embaixo, meus parceiros Deixa eu estar descendo ele aqui Pra ver se nós achamos alguma coisa Mas, mano, ó Também não tem nada É agora, detezão Será que sobe? Vamos ver Ai, duzentão, fio Vai, 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 duzentão Você é louco, fio Aqui é forte demais, rapaziada Mano, tem uma casinha ali pra baixo A favela ali Vou dar uma roletada pra cá, mano Mas mata Vai ter que encontrar essas matas aí, família Deixa eu ver pra cá, meus parceiros Mano Pra cá também não tem nada, meus Ali, rapaziada Encontrei, meus parceiros Achei, mano Deixa eu parar aqui a detezona, mano De boinha, sem fazer barulho Desliga a bichona Porque ela é barulhenta, né, rapaziada Mano, pior que eu tô sem nada aqui Mano, deixa eu dar atenção Parceiro Tá suave Não tem nada Mano, vou pular essa casa aqui pra ver, mano Se não encontra alguém, né, rapaziada Pior que, mano Eu vim sem nada, família Não tem um nada aqui Se não encontrar alguém, meus parceiros Suave, ó Mano, tem muita coisa abandonada Certo Mano, acho que não tem ninguém aqui também Parceiro, vamos ver Parceiro, acho que tem ninguém na casa, hein Tá suave, rapaziada Tranquilo Não tem ninguém Mano, agora a parada é o seguinte, meus parceiros Olha, mano É um desmanche, família Dá uma atenção Mano, isso aqui parece um Voyage Quadrado Aqui também, mano Não sei que carro que é Sabe, parecendo um Monza Mano, aqui tá parecendo outro quadradinho Um Santana Família, vamos abrir o portão aqui, ó Tá aberto E a parada é o seguinte Vamos tá dando uma atenção nas motos aqui agora Certo? Mano, olha as motos Tudo sem traseira Comenta aí, família Moto sem traseira na mata Mano, é o quê? É roubada, né, família? Comenta aí, mano Você é do trecho Tô achando que essas motos aqui é do trecho Vamos dar uma atenção Mano, todas com chave pra esse Misha Mano, vamos tá pegando aqui, ó CBR Mano, cara de Camaro, certo? Mano, bichona faz muito barulho Eu vou tá até desligando Pra nós não tumultuar Mas dá uma atenção CBR, cara de Camaro Sem traseira Sem nada, mano Isso daqui é do trecho, família Não tem como Certo? Xerrão 2022 Ali Sem traseira Sem nada Parceiro Isso daqui você pode ter certeza Veio do trecho também Vamos tá colocando ela aqui, certo? Meus parceiros Dá atenção Xerrão Desnova Sem traseira Na mata É trecho, família É trecho Vamos tá pegando Mano, MT-03 Parceiro É trecho também No papo Trechado isso daqui, ó Trechada de verdade E a bichona tá berrando Já vamos tá descendo dela aqui Pra nós não tumultuar Mas dá uma atenção Nossa, mano O bagulho é trecho, mano Sem traseira Só tá tendo umas desejadas aqui na mata Os cara trouxe sem dó Mano, por último Pode ter certeza BMW 310 Sem traseira Meus parceiros Também Dá uma atenção Comenta aí, rapaziada Vocês acham que essa moto é do cara da fazenda Ele tá deixando aqui escondido Mano, ou é do trecho Dá uma atenção Claro que é trecho, né, rapaziada Os cara, mano Mocotou tudo E a parada é o seguinte, mano A parada é o seguinte Os cara já deixou a DT com nós Era pra nós tá deixando a DTzona Num lugar de uma E tá levando outra E agora Qual que nós vai levar Eu vou deixar a DT aqui Os cara vai ficar bravo a hora que vem E agora Qual que nós leva, rapaziada Eu acho que eu vou levar, mano A MT E vocês? Eu vou levar qual? 310 XR CBR Ou MT Eu vou levar a MT Eu vou montar aqui Mano, eu vou deixar aí Os cara já vai saber que tem alguém Vou tacar a marcha Só sapeco de MT agora Vão embora, rapaziada Acompanha, hein Deixa eu sair daqui, mano A gente vai ter que meter marcha já Certo? Antes que venha alguém, mano E venha nós aí, certo? Não tá triste, mano Ali é logo a favela Vai cair os caras, né, mano Tem que meter marcha pro outro lugar Ó o Corolla aí também Ali nós já saímos na pista Vão embora, rapaziada Vão embora Deixa eu pegar descendo, mano Nem vou passar ali pela favela Porque é o seguinte Se nós passarem pela favela, mano Tem chance Mano, os caras conhecerem a moto E virem na nossa bota Então toma Saímos, toma Ai, nossa senhora Deitou Deitou sem colchão, parceiro Nem vi a placa Toma, acompanha Cê é louco Só sapeco de MT Mas é, rapaziada É o seguinte, meu parceiro Pegando MT aqui, mano Missão concluída Agora eu tenho que levar lá pro parceiro Certo? Mas eu vou estar finalizando o vídeo por aqui, mano Espero que você tenha gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E, mano, é marcha Me segue lá no Instagram Tá na descrição Victor016 E é isso, família Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui Mas não esquece De deixar o comentário Que é muito importante, hein Martinho quer Vamos embora Pra viado Take you like a bitch